Boa tarde a todos, estamos iniciando a nossa 26ª reunião da Comissão de Obras, justificando aqui a ausência do vereador João Batista Beloli e Márcio Darós. Porém, por falta de quórum, vamos dar mais aí uns 15 minutos, para o regulamentar, e voltamos em seguida. Música Bem, então, reabrimos aqui a reunião, mas, porém, estamos ainda com quórum insuficiente. E vamos encerrar e transferir a pauta para a próxima semana. Obrigado a todos. Música